Um conto de fada E um carpinteiro Sozinho, sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Eu tenho que ficar no meio Um, dois Amava a princesa Amava a princesa Amava a princesa Amava a princesa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A gente está preparado para todos os desafios. Hoje não vai ser diferente, se divirtam, muita alegria de jogar. Agora, o único presente que eu queria ganhar? Uma bola de futebol. E hoje, olha a oportunidade que a gente está tendo. Eu acho que esse era o presente que todas nós queríamos quando éramos crianças. Então vamos lá, gente. Olha a oportunidade que a gente tem. Olha o palco que a gente está jogando. Viva Belmiro. Quem não queria estar aqui? Quem não queria estar aqui? E a gente está aqui. E a gente vai lá e vai fazer diferente, porque a gente é o Santos. Nós vamos honrar isso aqui. Vamos honrar. Todo mundo junto. Vamos! 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 Vamos lá. Estou muito feliz, a gente fez um belo jogo. Graças a Deus eu consegui fazer uma boa partida, a gente tentando fazer isso. Eu me encontro aos poucos e a gente fica feliz pelos três pontos, pelo saldo de gol, que é uma temporada difícil, a gente tem que aproveitar. A gente sabe que o nosso último jogo, a nossa atitude foi bem abaixo, entendeu? E é isso, hoje nós mostramos quem é o Santos de verdade. Meninas, o que eu vou falar? Tudo que a gente pediu, vocês fizeram, essa é a mentalidade. Agora, já falei para vocês, vocês não tinham nada para provar para ninguém, mas a gente sempre tem que estar provando todo dia, esquecer o que a gente fez ontem e todo dia lutar mais ainda. E foi o que vocês fizeram hoje. Essa intensidade, essa mentalidade, a comunicação, o foco vai fazer isso e vai trazer os resultados positivos em todos os jogos. Quem entrou, eu tenho muito orgulho de quem entrou, cara. Que personalidade, Gi. Que personalidade, Ana. Marussi, fez duas funções sem ter treinado. Essa é a mentalidade. Isso é Santos. Isso é o trabalho da comissão, o preparo físico do caramba que vocês tiveram. Isso é tudo, tudo aqui, ó. Mantém isso, mantém isso todos os dias. E esquece que a gente fez hoje para a gente trabalhar, porque domingo tem mais. Música 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 Música